O protocolo da Câmara Municipal fechou no dia 17 de março, respeitando o período de lockdown estabelecido pelo prefeito até o dia 31. Entre os dias 12 e 16 de março, foram protocolados dois projetos de lei na diretoria legislativa da Casa. O vereador Júlio Donizete é autor do projeto que trata da proibição do trânsito nas pistas de caminhada do município de bicicletas, skates, patins, patinetes e equipamentos afins, sejam eles providos ou não de motor de propulsão. O outro projeto protocolado na última semana de funcionamento do protocolo, até o fim do lockdown, é de autoria do presidente da Câmara, Pedro Roberto, e concede moratória de tributos devidos a partir de 24 de março de 2020 a pessoas jurídicas que tenham dívidas com a fazenda pública. A moratória vale enquanto durar a calamidade pública da Covid-19 em Rio Preto. A diretoria legislativa também recebeu 56 indicações, 4 moções e 13 requerimentos até o dia 16 de março. Todas as proposituras serão encaminhadas à tramitação devida assim que retornarem os trabalhos.